E aí está o nosso grande herói, Beto Carreiro! O defensor da teoria, amigo das crianças e de todos os homens de bem! Valeu, Beto Carreiro! Você chegou bem na hora! Vamos dar uma grande vaia nesses bandidos, pessoal! Agora, todos juntos! Que susto, Betinho! Já imaginou se o Beto Carreiro não viesse? Se o Beto Carreiro não chegasse, eu acabava com esses bandidos! Pena que não deu tempo de carregar a minha pica-pau! Eles já estavam em cima do trem! Ainda bem que o susto passou! Agora estou bem melhor! Que linda! A criação de cabritos e ovelhas de Beto Carreiro! São animais das melhores linhagens, Zúlio! As cabras são das raças Aniluviano e Moé! E as ovelhas da raça Santa Inês! São tão bonitinhas! E tão bonitinhas! Que bonitinhas! Que lindo! Olha! Agora vamos conhecer um lugar onde o progresso ainda não chegou Aqui tem cada animal Olha quem está lá! Retardar! O rei da terra! Que bela família! Quando eu crescer Quero ter uma família tão bonita E feliz como essa Sabe por que eles são felizes? Porque vivem a harmonia Com a natureza Se não tiver anemia Nossa senhora Sabia? É verdade! E as árvores podem virar monstros Aquelas ali! Ah! Deixa os nomes pra lá! Prefiro falar de Papai Noel Papai Noel? Já é Natal? E você acha que o Papai Noel Sã existe no Natal? Ele está aqui o ano todo Aquela na casa dele Mas aqui ele está o ano todo Prepara os presentes para o próximo Natal, olha! Então! Posso fazer uma pedida agora? Claro que pode! E vocês também, crianças! Vocês só pediram o seu Papai Noel Ele é muito legal! E ao lado dele vivem os cabritinhos As ovelhas Que fofo! Olha que legal! Olha que legal! Olha que legal! Sabe quem fez essa casa em torno de abóbora, Luli? Só poderia ser um jardineiro maluco! Coragem pessoal! Chegamos ao ponto mais perigoso da aventura Estamos no rádio dos dinossauros! Mas... Os dinossauros não morreram todos? Somos muito acessáveis! Eles são importantes! Podem voltar a qualquer momento! Olha! O que foi isso? Será que algum tiranossauro reto O som da cerca elétrica? Que perigo! Um dia, quando eu tentava me esconder desses bichos horríveis Eu descobri uma caverna! Sabem o que era, crianças? A era dos dinossauros! Os dinossauros! E chove na préstoria! Os dinossauros! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.